Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes cavar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga esconder-me e ir longe de Ti Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti